Tá bom, sabe o que você diz? Uh, esqueci de ver o misturadão aqui, vamos lá, vai, tá bem mal Nossa, o que é isso? Uh, meu Deus do céu, um toque maroto, não estou vendo nada, não estou vendo nada Ah, meu Deus, não estou vendo nada Caramba, não achei que estava tão forte assim a chuva Meu Deus, tá bom, quinta posição Ai, 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 nossa, eu passei, passei corretamente isso aqui? Não sei, acho que sim Ah, meu Deus, voltamos para a parte Nossa, nossa Caramba, não estou vendo nada Caramba, não estou vendo nada Eu estou me olhando na luzinha ali, eu não sei quando o cara está em primeiro e está vendo alguma coisa Você vê que ele deve estar com menos spray, né? Jesus Que temporal, cara, não achei que está tão forte assim não Olha Estou passando Nossa Senhora Nossa Senhora Uh, meu Deus Que medo Que medo Que medo Eu tenho que trocar de posição ali, mas eu não sei o que aconteceu Alguém passou alguém aqui na frente, tá? Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Caramba, cara Tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Fique bem nessa parte, hein? Vou abrir a terceira volta, ó Eu vi Conselho pra dar demais Conservador demais, viu? Nossa senhora Caramba Meu Deus Estou descontado um pouco Caramba 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 Estou exagerando um pouquinho na hora de frear. Caramba! Não meu amigo, nada de estratégia diferente. Nossa, só que eu não viro ali, tem medo de se virar muito, eu perdi o controle. Eu não sei como eu estou conseguindo me segurar com esses caras aqui, mas eu sinto que de pouquinho em pouquinho eu estou perdendo contato com eles. Que bom, né cara? Por que não? Nossa, estou indo para trás, agora é bonito, totalmente desequilibrado ali. Por que não me ganha essa curva? Por que não me ganha essa curva? Eu acerto de virar ali, que era coisa mais difícil. Todas as minhas referências eram com a pista seca. E olha, ferrou. Ferrou. Nossa. Uma hora essa brincadeira vai cobrar um preço caro, um preço alto. Ah, meu Deus! Não pode rolar na zebra. Não pode rolar na zebra. Eu não vou parar agora não, vamos embora. Tenho que parar? Por que você tem 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 que parar? É o intermediário, cara. Agora que dá, eu não sabia as regras. Ah, cara. Tem que sair o ramo, cara? Que coisa linda! Duas carreiras na minha frente, cara. Que temporal, cara. Acho que o Factor entrou nos pits. Se lembrou, todo mundo vai entrar, né? Vou entrar na próxima, então. Fazer direitinho essa rota aqui. É, pra dar a Ferrari na frente não dá pra acampanhar do jeito nenhum. O lance é... Dá pra menos manter essa posição aqui. Eu sinto que se eu não rodar, se eu não sair da pista, acho que vai dar. Cara, ainda bem que... Paulo Ricardo é uma pista bem... Bem generosa com as áreas de estátula. Pelo menos a chuva está vindo nessa pista. Eu não conhecia ela não. Conhecia só de ver a... A corrida na Fórmula 1 esse ano. Tá legal. Vamos lá. Uh, meu Deus. Bota 7. Espero que não atrasa o meu pitch na última corrida. Ok. 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 Tá legal. Neste lugar. Falei. Acredito, né? Acho que... Acho que não. Nesse lugar... Não pararam ainda, né? Falei. 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 Tomara que não. Acho que está o suficiente. Não, não. Não, não. Não, não. Caramba, não estou vendo nada. Force 1 na minha frente. Será que realmente eu estou vendo essas posições? Caramba, perdi mesmo. Vamos lá, P4. Vou passar aquele cara ali, vou para o P3 e está tudo satisfeito, pelo menos. Em termos de expectativa, que vier aí o lucro. Tentar passar pelo menos, né? Volta 9. Puxa de econômica. Uma Ferrari aqui na frente? Isso, é uma Ferrari eu rodei. Acho que é uma Ferrari. Parece que é uma Ferrari que vai parar. Quer entrar lá, que é o Ferrari. Parece que vai entrar lá do lado, cara. Ferrari. Parece que vai ser difícil. Parece que é muito comum. Parece que vai ficar mais difícil. Deve ser difícil. Eu vi no skitz E quatro ainda Droga Eu sou rica, vamos ver se eu consigo alguma coisa Se eu conseguir pelo menos me manter Aqui, eu acho que eu consigo sair mais rápido Do primeiro dessa chicane Nossa Não era isso que eu estava tirando Que louco de fuga Meu Deus Ó, P3 P3 Saudadei essa Olá Vou colocar a mistura rica de combustível Na reta Você vê que eu estou conseguindo abrir dele, né Só para mim dar Não dar chance para o azar Tá bom, apareceu Tá bom, apareceu E aí que tá a merce ali Ui, cravinha, cragadinha. Volta 12, meu querido, não faz isso agora não, encostou um pouco em mim, até nesse lugar de poder. Cura rica de novo, tá bom? Acho que eu vou conseguir, vamos ver. Vamos lá. Ok. Acabando já. Dá pra sentir que o carro vai... Ah, ficou ótimo. Que incidente, cara. Mas você vai no pote. Ah, meu Deus. Quantos que eu... Quantos será que ele vai acrescentar? Ele vai estar que nem o outro agora. O que você ganhou, será? Cara, meu pódio já foi embora Que droga, cara Acho que vai ser de 5 segundos Vamos ver A terceira posição vai perder, com certeza Eu não lembro de ter incidentes Eu não lembro de ter incidentes Brincadeira, viu? Então, vamos ver Stone, estamos em quarto No campeonato, tá bom Na frente das duas Red Bulls E na frente do Hamilton Hamilton, cara, o que está acontecendo com o Hamilton? Ah, meu contorio de kick está em décimo Muitos pontos na frente dele Ponto demais, não vou fazer ponto E... Nos construtores, estamos em quarto também Acho que eu mantive a mesma posição da corrida passada Atrás da Red Bulls Atrás da Mercedes Atrás da Ferrado É isso aí Senhores Corrida é muito legal Corrida na chuva é difícil pra caramba Mas ainda bem que era porricard Que tem essas... Essas áreas de escape gigantescas ali A gente se vê então no próximo vídeo Não sei o que vai ser o próximo vídeo Se não vai ser alguma coisa... Chata como sempre Até lá pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau